Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros. Não, eu não morri, o canal tava em hiato aí por um tempinho porque eu estava tendo umas crises aí de bad e whatever. Mas, 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 outubro chegou e sim vai ter outubro das trevas aqui no Amados Livros. E se reclamar, vai ter vedo também. Não, não, não vai ter vedo não, reclama não, foda-se, eu não vou fazer esse caralho não. Então, pra começar o outubro das trevas eu decidi fazer uma pequena TBR de leituras, né, ver aí o que eu pretendo ler nesse mês trevoso. Não que eu vá realmente ler, porque eu tô flopada pra caralho nas leituras, mas é algo pra me incentivar a voltar a ler o que eu tô precisando. E eu preciso ler esses livros que estão na missão já há um tempinho já, mas vamos lá. Eu pretendo começar o outubro lendo O Vilarejo, do Rafael Montes. É um livro nacional que a Mari me emprestou, ela disse que ela leu em um dia, e se Mariana leu em um dia, qualquer um lê em menos de uma tarde, porque, né, a pardal é ler, dá pra caralho pra ler. Mas, eu só vi boas recomendações sobre esse autor e tudo mais, então eu vou começar por esse. Breve ter resenha aqui pra vocês, ou não. O segundo livro que eu pretendo ler é O Sete Pesadelos no Riacho, do Glenn Addison, outro autor nacional também, que é um amigo nosso aqui do canal, ele deu de presente, ele tem um canal também, que é o Páginas que Gostam. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no box de descrição o link do canal do Glenn, pra vocês lá e conferirem. E eu quero muito ler, eu já vi resenha da galera que leu, que gostou, e eu quero ler, né, porque, enfim, eu quero ler. Nossa, que justificativa bosta, eu quero ler, porque eu quero ler. Nossa, parabéns do Glenn, isso já foi melhor. Eu pretendo terminar de ler um dia, O Dermonologista, do Andrew Piper. Eu tô na metade, um pouquinho mais da metade, enfim, eu não li todo, eu quero terminar de ler e fazer uma resenha decente aqui pra vocês. É um livro um pouquinho controverso, muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu tô gostando até certa parte, mas já adianto que não é um livro, assim, de terror, meu Deus do céu, assombração. Não, é um terror mais psicológico e... no dia que eu vou fazer a resenha eu conto pra vocês. Aí, né, tinha que ter outro livro da caveira, na parada. Então eu decidi pegar O Exorcismo, do Thomas B. Allen, que nada mais é que a história que eu relato, da história real que gerou, originou o livro O Exorcista, do William Peter Blakley, que, você deve ver o nome Exorcista, também foi do livro que virou o filme O Exorcista, que é um sucesso, pá, né, e do terror até hoje, desde 1970 e alguma coisa, eu acho que é 13, eu não tenho certeza. Lá no Bias Homem eu já falei um pouquinho sobre O Exorcista, a história do filme, num vídeo que a gente fez sobre três filmes de possessão baseado em casos reais. Se eu lembrar, eu deixo aqui nos cards e no box de descrição o link do vídeo pra vocês conferirem. Mas eu pretendo ler esse mês não só o Exorcismo, mas também o Exorcista, pra, né, dar aquela, tipo, ver o que originou e como ficou a obra do livro, que eu nunca li, e me cagar de medo esse mês todo. E essa aqui é minha tibia pra esse Outubro das Trevas. Eu tô na hype, eu tô empolgada, eu tô feliz porque é Outubro das Trevas, e, né, trevas, milas, milas e trevas, é um, né, caso de amor aí. E, não sei se vocês tão vendo, mas eu já comecei matando o Max, tá ali, ó. Muito, bad, hip-max. Matei mesmo, porque ele encheu o saco e eu matei, matei mesmo. É isso, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, foi bem curtir, foi bem rapidinho, eu espero. Se você gostou, dá aquele bom e ver o like pra ajudar aí, se inscreve no canal, pra acompanhar os próximos vídeos. Me conta o que você vai ler nesse mês aí de Outubro, se vai ter terror, se não vai ter terror, se você não vai ter Outubro das Trevas, ou o que que vai ter. Tranquilidade no olhar de que assassinaria todas essas pessoas que estão passando de carro e fazendo ruídos no meu vídeo. Então é isso, comenta aí se você já leu algum desses livros que eu pretendo ler, me dar algumas dicas, eu gosto de trocar ideias sobre minhas possíveis leituras, e indicações. Se tem algum livro de terror aí pra me indicar, tô aceitando, e é isso. Então, gente, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!